Fala galera do Portal Arte Blitz, aqui o que está falando é a Lecha e hoje vocês vão ficar sabendo um pouquinho da minha carreira, da vida pessoal, tudo aqui pra vocês, confiram. Então, Poco Certo foi uma música que eu lancei com o intuito de passar uma mensagem positiva. Eu além de cantar músicas agitadas, eu também gosto de levar letras, de levar conteúdo para as pessoas e Poco Certo foi exatamente isso, a ideia foi exatamente essa, de levar uma letra, de levar um conteúdo para as pessoas escutarem. A minha vida é uma montanha russa, esquece todo mundo e Poco Certo foi exatamente isso, foi essa identificação, essa música com essa letra forte, que eu acho que todo mundo precisa escutar em algum determinado momento da vida, então foi essa intenção. Sim, eu gravei o clipe em Los Angeles, Poco Certo, com um diretor que trabalha com grandes artistas, a ideia foi de estar em um lugar que eu gosto muito, é cheio de mensagens subliminares, assim, eu andando na estrada é uma ideia de que as pessoas às vezes precisam disso, uma montanha russa que eu vou no brinquedo, num determinado momento do clipe, é para mostrar essa mensagem também, que a vida é uma montanha russa, então é um clipe bem bonito, assim, de imagens bonitas. Eu vi um momento maravilhoso na minha carreira, graças a Deus, é uma montanha russa, uma loucura mesmo, falei. Eu lancei, né, Poco Certo, agora eu venho com a ideia de um projeto de uma música animada, vou lançar feats esse ano, tem com a Gloria Groove, tem com a Kekel, e o Christian Chaves também me convidou para participar de um feat com ele, a furraria de bateria, no carnaval, eu vim ter uma loucura, gente, então agora eu estou fazendo alguma coisa diferente. Para conquistar as coisas não foi fácil, acho que nunca nada é fácil, né, quando a gente consegue, quando a gente batalha, o gosto é muito melhor. Então sim, eu recebi muitos não, de sofrer muito preconceito, continuo até hoje, mas foi uma batalha árdua que valeu a pena. Eu digo para os meus fãs, sempre foquem, porque quando a gente quer, a gente consegue. O contato com os meus fãs é muito importante, porque eles são um pilar, né, de tudo. Assim, o artista, ele dá uma música, mas quem promove, faz com que tudo aconteça, são os fãs. Então eu tenho um carinho gigantesco dos meus fãs, eu sempre dou o carinho que eles pedem, o máximo que eu possa. Então eles são muito presentes, eu respondo sempre no Instagram, eu sempre mantenho informados, então a gente tem uma relação maravilhosa. Os próximos projetos, eu tenho os fãs para lançar, vou casar, a Echa vai casar. Vou casar, gente, que nervoso, é uma emoção diferente de tudo, de qualquer coisa, de qualquer trabalho que eu já tenha feito, é uma pessoa diferente na minha vida pessoal, né, vou casar daqui a alguns dias já, com essa contagem regressiva de jeans, é uma loucura, mas o coração está muito alegre, muito feliz. Conheço o Guinê no início há muito tempo, depois de um tempo já estamos juntos há três anos, e desde então minha vida mudou para melhor, sou muito mais feliz. Então é uma loucura, vestido, eu cuidei de tudo do casamento, tudo do casamento, viu? Na verdade eu tenho uma assessora, né, que a Karina está comigo nessa, e uma equipe de 37 fornecedores, mas sim, o casamento está indo muito bem, de vento em ponto. O meu casamento está do jeito que eu queria, tradicional, com moderno, uma mistura, uma palheta de cores lindas e claras, do jeito que eu sempre imaginei. Eu sempre sonhei em casar na igreja, sempre, desde pequenininha, eu era viciada num canal chamado Home in Hell. Viciada, gente, lá tem casamento há muitos anos, eu assisto aquele canário, ela vai estar mais repetido de tanto que eu amo. Então é um sonho de menina mesmo. Adorei estar com vocês aqui do Art Blitz, aqui do portal, espero que vocês tenham gostado, e tem várias coisas, agora, gente, vou contar tudo aqui para vocês sempre, fiquem sempre ligados. Um beijo!